e galera que tá ansioso aí esperando esse Resident Evil 2 dublado nova dublagem pela Animes FanDub ontem eu gravei um vídeo mostrando um pouco do CD do Leon né aí ontem mesmo ele já colocou algumas cenas da Claire eu tô com as demos aqui tudo não posso passar galera por favor não insistam logo mais vai tá lançando aí por esses dias aí vai ser surpresa então vamos tá se inscrevendo aí no canal lá da Animes FanDub compartilhando esse trabalho massa que são poucos que fazem isso porque realmente gostam e eles estão aí fazendo aí sem fins lucrativos então vamos lá tá se escrevendo vou tá mostrando mais algumas cenas aí para vocês e é nóis e abraço Chris e os outros membros dos STARS descobriram que a Umbrella estava por trás de tudo isso eles arriscaram as próprias vidas e ninguém acreditou você está bem não se preocupe comigo procure nas outras salas por mais sobreviventes aqui pega um cartão chave com isto você poderá abrir as portas do salão principal agora vá mas corra logo ok aguenta firme aí eu voltarei em breve me ajude Leon Blair você conseguiu viu uma garotinha passando por aqui sim eu acabei de perdê-la de vista quem é essa garota eu não sei mas é muito perigoso para ela ficar aqui sozinha Leon eu vou procurar lá e você vai procurar um jeito de tirarmos daqui é claro mas antes que eu me esqueça aqui tem um rádio assim manteremos contato um com o outro eu vou procurar você vai procurar um jeito de tirarmos daqui um ó e é ah minhas sinceras desculpas pensei que você fosse outro zumbi é você ou chefe Irons? sim Eu mesmo. Quem seria você? Não. Não precisa contar. Não faz diferença. Você vai acabar igual a todos os outros. A filha do prefeito. Eu deveria cuidar dela. Mas eu falhei. Terrivelmente. Olhe para ela. Ela era mesmo uma beleza. Sua pele beirava perfeição. Mas logo vai putrificar e ela vai virar um zumbi assim como todos os outros. Um jeito de impedir. De uma certa forma, existe. Ou você coloca uma bala em seu cérebro, ou você o decapita completamente. E pensar que taxidermia era o meu hobby. Parei não mais. Por favor, eu gostaria de ficar sozinho agora. Espera! E solta! Calma, calma! Eu não sou um zumbi. Está segura agora. Leon, responda. Eu encontrei a garota. E limpei os destroços que estavam trancando o corredor. Ok. Meu nome é Claire. Qual é o seu? Sherry. Você sabe onde seus pais estão? Os dois trabalham em uma fábrica química, da Umbrella, nos arredores dessa cidade. A usina química? Então, o que você está fazendo aqui? Minha mãe me ligou e disse para eu ir para a delegacia, porque era muito perigoso se eu ficasse em casa. Pelo que parece, ela provavelmente está certa. Mas aqui também é perigoso. É melhor você vir comigo. Mas tem alguma coisa lá fora, e eu não sei o que é. Mas eu vi que é muito maior que esses zumbis e está vindo atrás de mim. O que foi isso? Era disso que eu estava falando. Ele está aqui. Sherry, espera. Chefe? Chefe? Sherry, eu procurei por você em todo canto. Eu estava tão preocupada. Nós temos que ir agora. Tudo bem, querida? Se ficarmos aqui, aquele monstro vai nos achar. Vamos. Não! Não vou! Qual é o problema? Você não confia em mim. Não é isso, Claire. Mas é por causa do meu pai. Ele está ali e eu ouvi ele. Chamando pelo meu nome. Papai, deve estar sendo atacado pelos monstros. Eu tenho que ajudá-lo. Espera, Sherry. Volta! Sherry! 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 Claire! Você está ali? Sherry, você está bem? Encontrou o seu pai? Sim, eu estou bem, mas... Não consegui encontrá-lo. Mas eu encontrei uma coisa pra você. Toma! Tem mais outra. Obrigada, querida. Agora, por que você não vem até aqui? Vamos ficar juntas. Claire! Eu não consigo mais passar pela tubulação. Mas não se preocupe. Eu vou achar outro caminho. Posso me cuidar sozinha. Espera! Sherry! Volta! Sherry! Sherry! Claire! Você está bem? Fico feliz que esteja bem. Claire! Eu vou lá embaixo. Fique aqui e espere por mim, ok? Ah! Que choque! Então, você chegou até aqui. Nada mal, mocinha. Mas ninguém vai sair da minha cidade. Todos nós vamos morrer. Se acalme, chefe. O que aconteceu? Katz! Você não entenderia o que aconteceu. Esses monstros da Umbrella destruíram minha bela cidade. Como puderam fazer isso comigo depois de tudo o que eu fiz por eles? Então é verdade. Você trabalhou para a Umbrella. Então você deve saber sobre o D-Virus. O que é? Me diga! Se quer mesmo saber, é o agente que transforma humanos na melhor arma biológica. Superior ao D-Virus em todos os aspectos. O Doutor William Burkin é o gênio por trás do projeto. William Burkin? Tenho certeza que já vi uma garotinha andando por aí em algum lugar. A Sherry? Não é? Caso você ainda não tenha percebido, o monstro que vem destruindo minha delegacia é outro produto do G-Virus. A melhor das armas biológicas. A Umbrella deve estar tentando cobrir os rastros. Mas se eu devo ir, eu vou levar você comigo. Meu peito! Não aguento a dor! Não aguento a dor! Não aguento a dor! A CIDADE NO BRASIL